Porque Três Lagoas tem registrado um aumento preocupante nos casos de chikungunha em 2024. Segundo dados divulgados pela coordenação do setor de endemias, até agora já foram confirmados 34 casos da doença. Gente, mais do que o triplo registrado em todo o ano passado, que somou 11 casos. Acompanhe a reportagem. Os números são alarmantes. Em apenas oito meses, Três Lagoas já ultrapassou e muito o total de casos de chikungunha registrados em 2023. O coordenador de endemias, Alcides Ferreira, alerta que a transmissão da chikungunha acontece da mesma forma que a dengue, através do mosquito Aedes aegypti. E embora os casos de dengue estejam em queda em comparação com o ano passado, os casos de chikungunha preocupam as autoridades. Toda a população de Três Lagoas, fora essas pessoas que tiveram dengue e tiveram chikungunha, eles são susceptíveis. Ou seja, se entrar em contato com o vírus, vai haver a transmissão e as pessoas vão adoecerem. O ano passado, o Paraguai teve uma epidemia muito grande de chikungunha e isso veio pela fronteira, Ponta Porã, todas aquelas municípios de fronteiras já tiveram um aumento no ano passado. E a gente, infelizmente, isso é muito rápido, essa disseminação. Então a gente espera, infelizmente, a gente está preparando esse trabalho, fazendo o trabalho para a dengue, é o mesmo mosquito, mas sabendo que vai ter aumento de chikungunha, não só em Três Lagoas, mas nos municípios do estado. No ano passado, Três Lagoas enfrentou uma epidemia de dengue, com 4.600 casos confirmados e 7 óbitos. Este ano, felizmente, não houve mortes, mas o mesmo mosquito que transmite a dengue continua a representar um risco, agora aumentando os casos de chikungunha. Mesma forma de transmissão, pela picada do mosquito Aedes aegypti, infectado em uma pessoa que já esteja com a doença, e ele transmite por toda a vida dele, de 30 a 45 dias que ele sobrevive, ele transmite para várias pessoas que ele fizer a picada. Os sintomas da chikungunha são parecidos com o da dengue. Febre, dor de cabeça, por exemplo, é por esse motivo que o coordenador de endemias alerta a população para ficar atenta aos sintomas. Os sintomas para dengue, febre, febre, dores nas juntas e articulações, dor no corpo, manchas da vermelha na pele, mas com um aumento maior na questão das grandes articulações, inflamação nas grandes articulações, dor bastante nesses locais, que impossibilita às vezes as pessoas para fazer qualquer atividade. A população deve ficar atenta e colaborar para eliminar os focos de proliferação do mosquito em suas casas e arredores. Qualquer suspeita de chikungunha ou dengue deve ser comunicada imediatamente às autoridades de saúde.